Música Muito bem, estamos começando o Adenius Mulher, depois deste culto maravilhoso, culto de encerramento do 17º Congresso de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Este congresso que com toda certeza ficou marcado na vida de muitas mulheres e de todo o povo de Deus. Foram quatro dias de bênçãos, quatro dias de louvor, adoração, estudo da palavra, onde muitos puderam experimentar a presença de Deus, bênçãos foram recebidas, muitos agradecimentos e vidas se rendendo ao Senhor Jesus. É uma alegria poder estar fazendo parte desta grande festa que encerra hoje, mas o ano que vem tem mais, está chegando a 18ª edição do Congresso de Mulheres e nós podemos ouvir a palavra de Deus ministrada pelo evangelista Eslijanai Carlos. Ele falou sobre um tema muito interessante, mulher de fé em tempo de desafio e a igreja com toda certeza foi muito edificada, não só a igreja, mas você que nos acompanhou através da televisão, do canal 14.1 e das nossas retransmissoras e também através da internet, através do YouTube da igreja, o IEADPE Oficial, o canal no YouTube da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus em Pernambuco. Como eu falei, nós estamos começando o AD News Mulher, que é um programa muito especial, nós fazemos, realizamos este programa a cada edição dos congressos de mulheres, onde nós conversamos com diversas servas de Deus, trazemos também suas famílias para conversarmos sobre temas específicos com base no tema do congresso, que este ano o congresso trouxe um tema muito bonito, falando sobre a fé, mulher cristã, vida de fé que influencia gerações. E daqui a pouquinho nós estaremos recebendo aqui no estúdio da Rede Brasil, aqui no Templo Central, uma mãe e três filhas aqui no estúdio. Elas estarão falando sobre o tema a mulher cristã, influenciando com o exemplo. E nós gostaríamos então de pedir a você que continue conosco, porque daqui a pouquinho a nossa conversa vai começar. E a Joyce Fernanda já está na nave do Templo e tem mais informações para a gente. Joyce, é com você. Oi, Thalita. Paz do Senhor. Eu volto agora com o evangelista Esli Janai Carlos, que foi o preletor da noite, falou sobre o tema mulher de fé em tempos de crise, e ele coopera com o pastor em Torrões. E ele vai falar um pouco para a gente, Thalita, já que o tema é mulher de fé que influencia gerações, um pouco sobre as mulheres da vida dele, a mãe e a esposa. E eu queria saber do senhor evangelista, que tipo de influência essas duas mulheres, essas duas pessoas exerceram e têm exercido no seu ministério? Paz do Senhor. Paz do Senhor, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus e agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade. Como eu disse, são as misericórdias de Deus e a bondade do nosso pastor em nos dar uma oportunidade como essa. Minha mãe tem uma influência enorme na minha vida. Eu comecei em círculo de oração. Foram os meus primeiros passos na fé. É um trabalho pequeno. Eu sou de Belo Jardim. Meu pai cooperava com o pastor em um distrito de Belo Jardim, chamado Serra dos Ventos. Os irmãos lá estão nos assistindo, nos ouvindo pela rádio, neste exato momento, e conhecem a minha história. Ali foi onde eu tive minhas primeiras oportunidades, no meio daquelas mulheres. Ali, Deus me fez promessa. Hoje, vocês estão vendo o cumprimento de algumas promessas dessas. Então, não só minha mãe, mas outras mulheres de Deus influenciaram e influenciam a minha vida. Sua esposa também colabora bastante, né? Mulher é realmente ajudadora do marido. E ela tem uma função também extraordinária, né? É como a própria palavra diz. A mulher, ela é a companheira, a adjuntora, a ajudadora, a auxiliadora do marido. Minha esposa não é diferente. Minha esposa, a mulher que eu amo, tem me ajudado demais. Ao meu lado, cuidando dos meus filhos, Wesley Janai Filho e o Everton Gabriel. E me ajuda também na área 44, ao lado das irmãs que trabalham diretamente no círculo de oração. É uma pessoa amável, uma pessoa doce, que muito tem ajudado a mim, no ministério, que Deus, o nosso pastor, tem nos confiado. Amém, evangelista. O senhor falou sobre o tema mulher de fé em tempos de crise. E nós já estamos vivendo esses tempos de crise, né? Esses tempos desafiadores. Mas a tendência é que daqui pra frente, esses desafios cresçam, né? Já que a vinda do senhor está cada vez mais próxima. E a gente precisa se preparar, né, evangelista? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa preparação. Tanto para os que estão na igreja, né? Os que servem ao senhor, quanto aqueles também que não fizeram a sua decisão pra Jesus. Como é que eles podem se preparar pra esse momento? E é tempo de fazer isso já, né? Com certeza. É notório a todos que nós estamos vivendo a última hora. Conforme João falou na primeira epístola, capítulo 2, versículo 18. Nós estamos vivendo a última hora. E esta última hora será um tempo de preparação. Quem já serve a Deus, quem tem compromisso com Deus, deve preservar a sua vida intacta, para não desviar nem pra um lado e nem para o outro. Porque Jesus verdadeiramente está voltando. E aqueles que por algum motivo se afastaram, ou a mesma ainda não entregaram a sua vida pra Jesus, a porta está aberta. Um dia essa porta há de se fechar, mas ainda está aberta. Então é tempo de você, meu amigo, minha amiga, que nós tanto amamos, precisa entregar a sua vida para Jesus. Jesus está de braços abertos pra te receber como filho, como filha, e mudar a tua vida e a tua história. Vem pra Jesus, porque Ele está voltando e Ele não quer te perder. Amém, evangelista. Obrigada pela sua participação. Aproveite e mude uma saudação pro pessoal de Belo Jardim e também dos Torrões, né? Claro, eu quero mandar uma saudação pros irmãos da Área 44, todos os irmãos da Área 44. Um forte abraço. Também os irmãos de Belo Jardim e Serra dos Ventos. Foi ali onde tudo começou. Obrigada, viu, evangelista? Muito obrigada. Thalita, a gente devolve pra você e pode chamar a qualquer momento. Tá certo, Joyce. Daqui a pouco você volta trazendo mais participações pra gente. E falando em participações, eu tenho aqui ao meu lado, né? Estive com ela durante todos esses dias. Hoje estamos encerrando juntas o Congresso. A Heloise Monteiro, a Helô. A paz do Senhor, Helô. A paz do Senhor, Thalita. E eu já trago, então, as primeiras participações do nosso Adenius Mulher de hoje. Temos a Lene lá de Bonança, esteve participando, mandando mensagem. A Odisseia de Petrolina, lá no Sertão, mandou mensagem pra gente. A Rede Brasil aí, alcançando o Sertão. A Kelly, de Condado, também mandou mensagem. Joselene Oliveira, do Cabo de Santo Agostinho. A Jeane, lá de Olinda, aqui pertinho. A Jennifer, de Praia de Acaú, na Paraíba, está nos acompanhando pela internet. A Sandra, que fala lá de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. A irmã Carol, que fala lá de Toritama, mandou mensagem também. A Wilma Soares, de Caaporã, Paraíba, também está nos acompanhando. E tem uma família reunida, a família Cunha. Eles estão nos acompanhando lá da cidade de Timbaúba. Estão lá a irmã Helena, o irmão José e a Suzane. A família Cunha está reunida. Temos também a participação da Caterine Leal, do Setor 10 de Jaboatão. E a Raquel Flor, e a irmã Tonha, e o irmão Mariano, que estão nos acompanhando, de Guadalajara, Pau D'Alho. Por enquanto, temos essas participações, Thalita. Muito bem. Então, você que ainda não fez a sua participação, ainda não mandou, o programa só está começando. É possível, sim, você mandar a sua mensagem, você interagir conosco, que a Heloísa vai mencionar a sua mensagem, o seu nome com todo carinho, tá bem? E daqui a pouquinho, a gente vai receber aqui nos nossos estúdios, para falar sobre a mulher cristã, influenciando com o exemplo, a irmã Diná Souza, também a sua filha, a irmã Cristiane Alves, ela que é esposa do pastor Ailton Júnior, vice-presidente da igreja. A irmã Diná, ela é esposa do pastor Joel Teixeira, tá bom? A sua filha também, Adina Barbosa, e outra filha, a Dassa Vasconcelos. E temos a participação internacional, como em todas as edições do AD News Mulher, de uma das filhas também da irmã Diná, que é a nossa missionária, Késia Albuquerque, falando através da internet, da Argentina, né? Então, daqui a pouquinho, estaremos recebendo essas mulheres de Deus abençoadas, vamos conversar e aprender um pouco mais com o seu exemplo, com o exemplo de fé dessas mulheres. Então, continue ligadinho aqui na Rede Brasil, tá bom? O AD News Mulher tá só começando. E como o pastor Ailton falou, neste congresso já vai deixar muitas saudades, na vida de todas nós, de todos nós, das mulheres que participaram mais ativamente no Grande Coral, vindo aos estudos, estando aqui no Templo Central, e nós aqui que estivemos trabalhando, e com toda certeza, você que acompanhou a programação da Rede Brasil durante esses quatro dias, que não pôde estar aqui no Templo Central, mas a Rede Brasil deixou você muito bem informado, e por dentro de tudo, e fez com que você também fosse abençoada através desta programação e dos cultos que foram transmitidos. Já estamos com saudades, né? Mas logo mais tem congresso de jovens, e o ano que vem, com toda certeza, se Jesus não voltar, estaremos aqui, se Ele nos permitir, também cultuando ao Senhor Jesus em mais um congresso de mulheres. E este ano é um ano muito especial para a igreja, a gente sempre vem falando disso, que é uma expectativa muito grande, porque é o ano do nosso centenário, né? Você faz parte dessa história, nós fazemos parte dessa história, e ficamos muito felizes em poder participar dessa festa de louvor, de agradecimento a Deus, pelos 100 anos da igreja, que está se aproximando, e vem sendo comemorada em várias cidades aqui do estado de Pernambuco. Nós vamos agora à nave do Templo, a Joyce Fernanda está com o nosso pastor-presidente. Joyce? Muito bem, Thalita. A gente volta com o nosso pastor-presidente, a gente não pode encerrar o congresso sem a palavra dEle, né? Sem ouvi-Lo, né? Pastor, a paz do Senhor. O Senhor fica à vontade, né? O microfone é seu, mais um congresso concluído para a glória do Senhor, né? Estamos muito felizes, e o Senhor fica à vontade para falar, e a gente está aqui para ouvir. Eu quero, antes de tudo, saudar os telespectadores da Rede Brasil, a isso com a paz do Senhor, e dizer do nosso contentamento, né? Deus não nos tem deixado só, sempre há aprovado. Nós estamos já no 17º Congresso de Mulheres, e tem sido um trabalho que tem sido uma bênção para a igreja, não só para as mulheres, mas nós, os homens também, que participamos, de certa forma, da programação, da palavra, a exposição da palavra, e Deus tem abençoado grandemente. As mulheres na Igreja Assembleia de Deus sempre foram contempladas, mesmo antes de existir esses movimentos que há na sociedade, a mulher, na nossa igreja, na igreja, eu sou criado nesta igreja, sempre foi valorizada. A mulher sempre exerceu atividades na igreja, funções de liderança, trabalhos que foram entregues a elas, como o círculo de oração, campanha evangelizadora, órgãos de louvor, não é? Nós temos visto todos os pastores que me antecederam, e a mim também, seria muito difícil, isso, realizar o trabalho de Deus, sem a contribuição que as nossas irmãs têm dado, em oração, principalmente, são elas que oram, jejuam, são mais dedicadas, mais devotas à oração, e as atividades outras, atividades afins da igreja, principalmente no espiritual, mas eu quero dizer, na história da nossa igreja, houveram mulheres que até construíram templos, voluntariamente, contribuíram para a obra de Deus, então nós temos muito que louvar a Deus pelas mulheres. Esse trabalho que a minha esposa, a irmã Judito, falou conosco, e idealizou, organizou, e eu aprovei, tem sido só de bênção. Nós temos aqui que agradecer a Deus, por 17 anos, desse trabalho, do Congresso de Mulheres, porque Deus tem multiplicado, tem edificado as mulheres, hoje nós temos mulheres que pregam a palavra do Senhor, e nós temos só que louvar a Deus, e como este Congresso foi uma bênção como os demais, mas parece que cada dia que vai passando, há um derramar maior do Espírito Santo, há uma inspiração de forma especial. Quanto mais o reino das trevas e a iniquidade se levantam contra a Igreja, a Igreja é revestida de um poder, é revestida da graça para enfrentar este tempo. Se Deus nos escolheu e nos chamou nesse tempo, é porque Ele sabe que nós temos a condição, e Ele nos dará graça para enfrentar os desafios. E esse ano, pastor, você está falando, Deus fala com a gente de maneiras diferentes, mas parece que esse ano o Congresso realmente vai ficar marcado, inclusive porque é ano de centenário, a gente já está nessa contagem regressiva, e o tema... O Congresso do centenário, e um Congresso que foi marcado pela revelação da palavra, pelo derramamento da graça de Deus, com a bênção, nós não temos o que reclamar, só agradecer. E nosso templo não cabe, os irmãos viram que o trabalho é realizado, mas são escaladas, tanto as mulheres do interior como da capital. Então, cada turno são pessoas novas, e o templo cabe cerca de 6 mil pessoas com essas ampliações e mais a tenda lá, não tem ficado vazio. E amanhã é cedo e vai estar da mesma forma, as mulheres não se cansam. Então, nós temos que louvar a Deus, pelo seu cuidado, pela sua igreja, não é isso pelas mulheres de valor que Ele tem levantado na igreja. A gente agradece, passou a sua participação. Antes de tudo, agradecer também a Rede Brasil, que faz possível, né? Muitos irmãos no sertão, no Agreste, na Zona da Mata, não podem estar aqui. Mas é através da Rede Brasil, que faz possível a transmissão desse trabalho, e eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs dão graças a Deus, e são edificados nos lugares mais distantes distantes do nosso estado e até no exterior. Porque a audiência da Rede Brasil não é só aqui no estado de Pernambuco, em todos os estados da federação e também além das fronteiras do nosso país. Então, Rede Brasil, quando eu digo Rede Brasil, estou me referindo desde os responsáveis até o porteiro, o zelador, todos, todos os funcionários, locutores, todos os apresentadores. Que Deus abençoe vocês e recompense. Amém. Somos muito gratos, viu, pastor, pela sua palavra. Amém, meu irmão. Thalita, a gente volta contigo. Daqui a pouquinho pode chamar. Amém, Zói. Esse é o nosso pastor, né? Nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida dele, né? E por Deus ter colocado esse projeto no coração do nosso pastor, ele ter ouvido a voz do Senhor, a Rede Brasil, né? Nasceu no coração de Deus, Deus colocou no coração do nosso pastor e estamos aqui levando até você a palavra e somos gratos, né? Por essa oportunidade de sermos instrumentos de Deus para alcançar vidas através da comunicação. E falando em comunicação, vou voltar a falar com a Eloísa, nós estamos em cadeia, tá? Estamos, assim, sendo transmitido, a nossa programação está sendo transmitida através da televisão, da internet e também do rádio. Então, ela citou algumas mensagens, Elô, mas fala para aquele rádio ouvinte, aquela pessoa que está escutando, qual o número que ela pode ligar para interagir aqui, melhor, ligar não, mandar mensagem para interagir com a gente. Sim, Thalita, exatamente. Nós temos o nosso WhatsApp, que é o nosso canal direto. Você mandando mensagem para esse WhatsApp, eu vou com certeza ler aqui. É o nosso 99466-598. Eu acredito que todo mundo já sabe de qual esse número, né? Mas vamos ler aqui rapidinho umas mensagens, Thalita, dá tempo, tá? A Cintia Aguiar, faça como a Cintia, que mandou mensagem lá de Carpina, a Vanessa juntou toda a família, Mora e Jaboatão dos Guararapes também está participando, a Andréia do Cabo de Santo Agostinho, área 54, a Roberta de Xan de Alegria, a Mari Monteiro, olha aí, da minha família, Primavera, Pernambuco, a irmã Eliette da área 6 está nos acompanhando também, o irmão Jonas e a irmã Priscila estão juntos acompanhando com o filho Caleb da área 15, eles são. E também tem a Sara Raquel de Barra de Cirinha, hein, Thalita? Muita gente, então, já participando e daqui a pouquinho nós vamos mostrar a sua foto, você que tirou a foto aqui no Templo Central, veio ao Congresso de Mulheres, deixou o registro, né, vai guardar para você essa foto, postou na sua rede social e marcou a hashtag oficial do evento e é a DPE Oficial, 17 Congresso de Mulheres Influenciando Gerações. Daqui a pouquinho, ao final do nosso programa, você vai poder se ver aqui a sua foto, vai aparecer aqui no AD News Mulher, que daqui a pouquinho também nós vamos estar aqui recebendo mulheres de Deus, mulheres abençoadas, para falarmos sobre o seguinte tema, Mulher Cristã, influenciando com o exemplo. As nossas convidadas de hoje são a irmã Diná Souza, ela que é a esposa do pastor Joel Teixeira, a sua filha, a irmã Cristiane Alves, ela que é a esposa do vice-presidente da igreja, o pastor Ailton Júnior, também outra filha da irmã Diná, que é a irmã Adina Barbosa, mais uma filha, a irmã Adassa Vasconcelos, e pela internet, teremos a honra também de conversar com outra filha missionária, filha da irmã Diná, que é a irmã Kézia Albuquerque, diretamente da Argentina. Ela também fará parte aqui da nossa conversa, estaremos citando exemplos abençoados. Vamos voltar à nave do tempo, a produção já me informa que Joyce tem mais pessoas para falar, ou seja, ou melhor, a irmã Judite Alves, nossa mãe, está com ela. Joyce? Isso mesmo, Thalita, a irmã Judite sempre muito querida, estava lá embaixo agora, tirando fotos com as irmãs, as irmãs ficam aqui o tempo todo, chamando, quero uma foto, irmã Judite, quero um abraço, sempre assim, um momento feliz, irmã Judite. As mulheres têm certeza que estão muito gratas, e o seu coração, com certeza, deve estar regozijado também, né? Pai do Senhor. Pai do Senhor, amada, é um prazer, não é? Estamos, neste momento, no fechamento do nosso 17º Congresso de Mulheres, e a gente só pode dizer que Deus foi glorificado, não é, amada? Desde quinta-feira até hoje, foi bênção dos céus, né? E esse momento é um momento de abraços, como você disse, de confraternização, e nós nos sentimos bem, e com certeza, você aí em casa, deve ter se sentido muito bem, em sentir, além do poder de Deus, a comunhão, e a união do povo de Deus, que eu acho a coisa mais linda. Eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para o pessoal que não pôde estar aqui, mas está nos acompanhando através da Rede Brasil também, tem muita gente assistindo. Na verdade, você que não veio, tenho certeza que foi por motivo justo, e também até os espaços não alcançavam, mas você foi beneficiado, e eu quero lhe dizer uma coisa, que a partir de hoje, com certeza, Deus vai, já mudou, algum quadro na sua vida, e Ele tem surpresas especiais, tanto para nós, que estivemos aqui, quanto para você, que esteve em casa. Verdade, irmã Judite, Deus fez coisas lindas, Lindas, né? Inclusive, a senhora falando, muita gente chegou a pensar que não haveria congresso, mas Deus, Ele estava tudo nos planos dEle, né? Então, foi realizado e foi lindo para a glória do Senhor, e tem vigília, tem santa ceia, a maratona não para, né? Não para, quando estamos na obra, não é, não podemos parar. E com a mensagem de hoje, como parar? É seguir adiante. Um abração a todos, Deus abençoe, e foi muito bom estar com vocês, neste momentinho aí, no canal 14, que é canal de bênção, e com certeza, você vai ouvir, já já, testemunhos de mulheres, e testemunhos belíssimos, de mulheres, que influenciaram, sua geração. Obrigada, irmã Judite, por estar aqui com a gente, viu? Ok, Thalita, então eu já me despeço de você, foi uma honra trabalhar contigo, em mais uma edição do Congresso, tá bom? Deus falou grandemente aos nossos corações, e com certeza, vamos sair daqui, ó, levando muitas bênçãos, é contigo. Amém, Joyce, também foi uma honra para mim, mais um ano juntas, para a glória de Deus, né? Agora nós vamos fazer, um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho, estaremos de volta, já recebendo nossas convidadas, de hoje, não saia daí, o Adenius Mulher, volta já. A Rede Brasil está com um novo canal de atendimento, envie suas dúvidas, sugestões e elogios para o e-mail, atendimento, arroba rbc1.com.br, Rede Brasil, cada vez mais perto de você. Não desperdice seu tempo, compartilhando notícias desagradáveis, compartilhe Jesus, compartilhe a verdade, Rede Brasil. Já estamos de volta com o seu Adenius Mulher, aqui no Templo Central da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em Pernambuco, este programa todo especial, feito para você, mulher e toda a sua família. Nós realizamos, a cada edição do Congresso de Mulheres, este programa com temáticas voltadas para o tema do Congresso de Mulheres, e hoje, nesta noite de encerramento, nós já estamos contando com a presença, das nossas convidadas muito especiais dessa edição do seu Adenius Mulher, para falar sobre a mulher cristã, influenciando com o exemplo. Temos a honra de receber aqui no estúdio da Rede Brasil, a irmã Dina Souza, ela que é a esposa do pastor Joel Teixeira, e é mãe de seis mulheres, uma delas está aqui, na verdade, três delas estão aqui, e uma está, vai interagir conosco através da internet. Uma delas é a irmã Cristiane Alves, que é a esposa do nosso vice-presidente, pastor Ailton Júnior, a irmã, Aginá Barbosa, a irmã Dassa Vasconcelos, eu já quero saudar a irmã Dina, e dizer que é uma alegria recebê-la aqui no Adenius Mulher. A paz do Senhor, irmã Dina. A paz do Senhor, irmã Thalita. É uma alegria muito grande também para mim, estar aqui nesse dia tão especial, no nosso último dia de Congresso, nós estamos aqui felizes por estar aqui convosco. Amém. Irmã Cristiane, mais uma vez conosco, a paz do Senhor. Amém, Thalita. Para você, para todos os nossos irmãos telespectadores que estão em casa, depois deste culto tão abençoado que tivemos, do encerramento do nosso Congresso, é uma felicidade poder voltar e estar aqui com você. Amém. Paz do Senhor, irmã Adina. Paz do Senhor, irmã Thalita. Paz do Senhor, todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer também estar aqui com os irmãos. Amém. Irmã Dassa, paz do Senhor, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor, Thalita, e a todos os telespectadores, e também é uma alegria para mim estar aqui. Muito bem. Nós estamos, como eu falei para você, querido telespectador e internauta, através da internet, vamos interagir com outra, filha da irmã Dina, que é a nossa missionária, a Kézia Albuquerque, a paz do Senhor, irmã Kézia, ela fala diretamente da Argentina. Caso tenha aí uma diferença, uma demora na resposta, ou trave a imagem, é porque estamos interagindo através da internet, tá bom? Ela está falando conosco da Argentina, a paz do Senhor, irmã Kézia, e a bem-vinda ao Adenilson Mulher. Paz do Senhor, Thalita, é um grande prazer estar falando também com vocês, com os nossos telespectadores da Rede Brasil. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede nesta noite. Amém. Vamos falar um pouquinho desse congresso, que com toda certeza ficou marcado, como todos os congressos, mas parece que a cada ano a gente consegue se superar, Deus consegue se superar no agir dele na vida das irmãs. A gente sempre tem a edição aqui, faz os melhores momentos do congresso, mas se a gente pudesse dizer, se as irmãs pudessem dizer, a irmã de Iná, por exemplo, pudesse dizer o melhor momento, a palavra que mais lhe tocou nesses quatro dias de congresso, qual seria? Amém, Thalita, eu confesso que fica muito difícil, porque não sei, e assim, eu posso dizer que todos os dias, né? Hoje, porque eu creio que o mais recente, né? Foi muito maravilhosa a palavra, os louvores, todo o culto foi um abenço, né? Os estudos também, tanto pela manhã quanto pela tarde, desde a sexta-feira, sexta, sábado, né? E agora domingo, hoje tivemos pela manhã a escola dominical, foi um abenço, todos os dias. O Senhor nos falou assim, de forma maravilhosa. Então, todos os dias foram bons. Que bem. Irmã Cristiana, a senhora que participa mais de perto, né? Cooperando com a irmã Judite na organização, quando termina um trabalho como esse, dá aquela sensação de gratidão a Deus, né? E de alívio em ver que a obra foi feita, superando o planejado com toda a certeza, porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos, né? É verdade. O sentimento aí no final do congresso. Ah, de muita gratidão realmente a Deus, porque, como diz Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Este ano foi muito desafiador, devido ao contexto, né? Turbulento em que está o nosso país, devido a essas greves e paralisações, desabastecimento. Algumas pessoas até chegaram a pensar que não ia haver o congresso, mas, como a irmã Judite contou, né? No agradecimento, ela disse, vai haver congresso. Deus, Ele é fiel e Ele vai nos ajudar. Ele não falhará. E o Senhor não falhou. Ele é fiel de geração a geração. Estamos na geração centenária, como disse o pregador desta noite. Então, nos sentimos, assim, privilegiadas por Deus, presenteadas por Deus, porque tivemos uma festa muito abençoada, muito proveitosa. Eu tenho certeza que cada mulher que veio a este congresso vai sair com o desafio de Deus de influenciar a sua geração através da sua vida de fé. Amém! A irmã Adina pode participar de algum estudo? Podia destacar algo marcante para você e para a senhora? Bom, teve dois estudos em especial de tarde com o pastor João Marcos Fernandes e o pastor Ailton Júnior, que foi muito tocante cada palavra, tanto o pastor João Marcos quanto o pastor Ailton Júnior. Especial o pastor Ailton Júnior, que ele falou sobre a fé que agrada a Deus. E Deus falou muito ao meu coração, porque nos dias de hoje a gente tem sempre essa tendência, né? De se basear pelas nossas emoções, pelo que a gente sente. E lá ele deixou bem claro que a gente primeiro obedece para depois usufruir das bênçãos de Deus. Primeiro, agrada a Deus para depois receber a paz, a tranquilidade, a vida próspera que ele tem para nos dar. Então, assim, Deus falou, renovou aquele ânimo. Acho que todo congresso é um momento de renovação, é um momento que a gente sai abastecida como mulheres, um trabalho bem específico que fala sobre os nossos problemas, sobre a nossa rotina. E eu agradeço muito a Deus por nossa igreja estar com essa visão voltada para as mulheres. Amém. Vamos, então, a Argentina saber da nossa missionária, né? Tenho certeza que ela também acompanhou, tem esse privilégio através da Rede Brasil. E saber dela também como é estar distante, mas ao mesmo tempo estar perto, podendo cultuar também através da internet, também de outros meios. A paz do Senhor, irmã Kézia. E como é o sentimento? Pra mim foi um privilégio poder acompanhar alguns dias os cultos no congresso. É claro que eu não pude acompanhar todos os dias pelos trabalhos também aqui na missão, mas os dias que eu pude acompanhar me recosjei muito no Senhor, porque, de verdade, foram dias de muitas bênçãos, né? Deus usou poderosamente os seus servos. Cada dia com uma palavra muito especial, não dá pra dizer assim que dia foi o melhor, porque todos os dias foram maravilhosos. Eu me alegrei muito aqui, né? Preciso do Senhor, chorei, glorifiquei. Amém. Porque eu sou, assim, muito expansiva, né? Com relação a... Quando é pra glorificar a Deus, quando é pra sentir a sua presença, eu realmente me entrego nas suas mãos, né? Então, eu me alegrei. Parece que o congresso será que está lá, né? Então, foi uma bênção. Eu aproveitei cada momento que pude do congresso e eu estive acompanhando e realmente recebi muito da paz do Senhor. Amém, irmã Kézia. Agora vamos entrar já no tema, né? Do AD News de hoje, né? Encerramento do Congresso de Mulheres, a última edição do AD News, mas se Deus quiser, ano que vem, estaremos juntos, né? Teremos mais um programa abençoado. Começando com a irmã de Iná, eu queria que a senhora contasse pra gente. A senhora teve seis filhas, além das quatro que estão aqui, ainda tem a irmã Joelma e a irmã Keila, né? Que não puderam estar aqui. Mas, como foi pra senhora lidar com a educação? Seis mulheres, né? Com a educação dessas seis mulheres que Deus lhe deu pra cuidar. Eu tenho, assim, uma vantagem. Porque nós vinhamos também de uma família, meus pais eram crentes, minha mãe me ensinou, assim, a temer a Deus, todas as coisas relativas a Deus, né? Porque ela era uma mulher de oração, meu pai também era um homem, um pregador do Evangelho, e depois ele foi até um pastor. Então, assim, eu já tinha aquela experiência vinda da minha mãe, como o nosso congresso, né? Geração passando pra outra geração. Então, ela passou pra mim. Então, quando eu tive as minhas filhas, cada uma, né? Primeira que foi Cristiane, eu sempre procurei ensinar a palavra, fazer os cultos domésticos, que eu sempre gostei de fazer, não é? Cantar hinos, ler a Bíblia, orar, né? E levá-los, não só em casa fazia a minha parte, mas também levava a igreja, não é? O círculo de oração infantil, a escola dominical, não é? Os cultos na igreja, e assim a gente, Deus nos ajudou, não é? Claro que é o Senhor que faz, não é? Tudo é Ele que faz, então Ele me ajudou muito na criação das minhas filhas. Amém! E como é importante, né, irmã Cristiane, ter uma mãe que se dedica a, dedica o seu tempo a educar a família, as filhas, os filhos, nos caminhos do Senhor. São muitos os benefícios alcançados quando a mulher se dedica a isso, não é verdade? Com certeza, benefício para toda uma vida, né? Porque como diz a palavra do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então quando o pai, a mãe, né, tem esse compromisso de transmitir a sua fé, o seu temor ao Senhor, aos seus filhos, está encaminhando seus filhos no caminho da sabedoria, né? Que é tão necessária para o bem viver. Porque a sabedoria é o discernimento para saber escolher entre o bem e o mal, entre aquilo que é proveitoso, aquilo que é desperdício. Então o pai e a mãe que temem ao Senhor e sentem essa responsabilidade, como disse o Senhor, que os pais devem inculcar aos filhos o temor de Deus. Então ele está encaminhando seus filhos para a vida, não é? Infelizmente, há alguns pais que, talvez influenciados pelo contexto, né, materialista, secularista, acham que, não, eu vou deixar meu filho crescer e que ele escolha o caminho que quer seguir. Isso é muito triste, porque uma criança não tem discernimento, ela não sabe, na verdade, avaliar as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Então o pai e a mãe que tem a maturidade, tem a responsabilidade também dada por Deus, e, claro, experimentando, né, o que é viver na presença do Senhor, agradando. Então, se você tem convicção de que você está na verdade, você tem que ter esse prazer de transmitir aos seus filhos a sua fé. Quando eu vejo um pai e uma mãe que diz assim, ah, não, eu não sei, eu não quero forçar meu filho a ser um crente. Então eu fico na dúvida, será que esse crente aí gosta mesmo de ser crente? Será que ele tem convicção de salvação? Porque se ele tivesse, ele desejaria que seus filhos também experimentassem a mesma comunhão com Deus que eles têm. É verdade. Irmã Adna, estivemos conversando na segunda-feira com a irmã Cristiane, e ela falou algo muito especial em relação à irmã Diná, que eu observava nela, que enquanto ela estava em casa, mesmo em momentos difíceis, mas ela estava sempre louvando, adorando a Deus, o exemplo que ela deixou de louvar, não importa as circunstâncias. Eu queria que a senhora falasse também algum exemplo que lhe marcou de sua mãe. Eu sei que são muitos, inclusive a senhora homenageia muito ela nas redes sociais, contando coisas, né, da criação de sua mãe. Conte pra gente. Eu sempre costumo dizer que eu sou a memória histórica da família. Eu sempre me lembro, né, da minha infância, e são muitas memórias, né. Eu gosto de escrever até pra manter, né, aí pela eternidade. E eu me lembro de muitas coisas da minha mãe, estava tentando aqui me lembrar de algumas coisas, e eu acho que o mais forte na minha mãe foi essa questão mesmo devocional. Principalmente a devoção pessoal. Ela não era só aquela mulher que incentivava a família. Ela tinha a vida devocional dela. E todos os dias de manhã, essa imagem é frequente, né, na minha mente. Ela sentava e ia ler a Bíblia, né, sozinha. Ela pegava e lia, e minha mãe sempre foi muito atarefada, né. Ela sempre teve, ela cuidava da casa sozinha, das seis filhas sozinhas, meu pai trabalhava pra sustentar, e ela tinha que dar conta de tudo. Mas ela não deixava aquele horáriozinho dela da manhã de ler a Bíblia. E depois de grande, num aniversário dela, da igreja, ela foi agradecer, e ela revelou uma coisa que eu nunca soube, né, e fiquei sabendo naquele dia. que ela tinha feito uma promessa por alguma razão, né, não sei, uma vitória que Deus deu a ela, não me lembro qual, mas de todos os anos ela lê a Bíblia inteira. E já fazia mais de 30 anos, né, que ela estava lendo a Bíblia todos os anos. Eu, agora, sou mãe, tenho só três filhos, né, ela teve seis. E eu digo que é difícil a gente manter essa regularidade, essa disciplina, né, de ler a Bíblia todos os dias. Mas minha mãe conseguiu. Então isso pra mim é um exemplo que eu vou levar, né, hoje eu faço isso com meus filhos porque ela fazia comigo, não é, todos os dias de manhã antes da gente brincar, ela dizia, só brinca se lê a Bíblia. Então a gente já sabia. E teve um dia que eu fui ler a Bíblia, a gente às vezes lia com pressa, né, só pra fazer de conta que leu pra brincar. E aí nesse dia eu li o Salmo I. E meu pai me chamou, meu pai de vez por outra trabalhava em casa, e aí ele perguntou, Adina, você lê o quê? E aí eu fiquei gaguejando, ele fez várias perguntas e eu não respondi. Aí ele disse, olha, volte e valer de novo. Só venha quando você me trouxer todas as perguntas, né, que eu vou responder todas as perguntas. E aí eu voltei, e nessa volta minha eu resolvi memorizar o Salmo I. E aí quando ele me perguntou, eu memorizei e disse todo decorado. E de lá pra cá eu não esqueci. Então isso me marcou muito, e eu, assim, criei esse hábito, e minhas irmãs também. Eu me lembro, eu sou muito mais próxima dela, ela é caçula, e eu me lembro que a gente passava horas discutindo, né, sobre assuntos da Bíblia, justamente pela influência da minha mãe, porque ela era uma amante da palavra de Deus. Então nós aprendemos com ela a amar também. Amém. A Dassa é mais caladinha, né, mas eu queria que ela falasse também um exemplo marcante da criação da Irmã Diná pra você. É interessante que eu tava aqui pensando justamente no que a Edna falou, mas só tem isso pra falar, né. E eu estava essa semana comentando com meu pai sobre essa questão da disciplina da minha mãe, né. A gente fala, não, na vida, tudo pra gente vencer, a gente tem que ter disciplina. E eu tava dizendo, minha mãe é um exemplo da pessoa disciplinada. Minha mãe tem a rotina do dia dela, né, começa justamente fazendo devocional, e ela tem tudo programado, e todo dia ela faz aquilo, né. E a pessoa é extremamente organizada em tudo, qualquer meta que ela coloca na vida dela, ela chega, porque ela é muito disciplinada, né. E aí, pra mim, tudo. Tudo pra minha mãe, pra mim, é um exemplo, né. No devocional, né, na vida espiritual, na vida como mãe, né, ela sempre cuidou muito bem da gente, né. Eu me lembro, eu pequenininha, eu estudava de manhã, e aí minha mãe, eu dormindo sem querer me levantar pra escola, ela trazia o café na cama e me colocava na minha boca o café. Me arrumava, eu saia sonolenta, mas ela, né, faz assim, outra coisa, que eu também acho incrível, que ela sempre fazia, era comida nova, todo dia. Ela trabalhava, a gente estudava, mas todo dia ela cozinhava pra gente. Então, assim, exemplo de mãe, exemplo de vida espiritual, exemplo de esposa, né, com o meu pai, quando houve momentos de dificuldade, né, na profissão do meu pai, ela teve que trabalhar e ela também teve esse lado aí, trabalhou, ajudou em casa, mas com submissão ao meu pai. Então, assim, pra mim, é um referencial em tudo. Amém. Vamos saber agora da nossa missionária, da irmã Kézia, também, um exemplo marcante, né, que a senhora pode citar aqui pra gente, da criação. Pois é, Thalita, eu queria até saudar também a minha mãe, as minhas irmãs, que eu não saldei, me disse, né, pensam, desde sua bênção, minha mãe, e a paz do Senhor para as minhas irmãs, né, para mim é um privilégio muito grande estar participando dessa entrevista junto com elas, né, e tudo que minhas irmãs falaram aí é verdade, né, eu estava revivendo aqui todo o meu período de solteira em casa, né, e voltei no tempo, né, e uma coisa também que me chamava a atenção da minha mãe é que quando ela estava passando, assim, situações difíceis, né, assim, algum problema, ela começava a citar a Bíblia em voz alta, né, os salmos em voz alta, ela estava lá cozinhando, fazendo a comida, aí citando o salmo 46, citando, e eu ficava, assim, admirada, né, eu disse que lindo, minha mãe fica citando a Bíblia nos momentos difíceis, e também uma coisa que eu admiro muito da minha mãe é que ela é uma mulher pacificadora, né, às vezes as situações aparecem uma dificuldade, uma situação problemática, e ela, ao invés de desesperar-se, ela diz assim, não, vamos orar, né, vamos fechar a boca, não vamos dizer nada, não vamos causar maiores problemas, vamos orar, vamos esperar, e Deus vai dar uma solução, então eu sempre adivinei essa paciência da minha mãe, ela ser uma mulher pacificadora, sempre buscar promover a paz entre as suas filhas, né, principalmente quando a gente estava em casa às seis solteiras, e você sabe que todos os irmãos às vezes têm diferenças, às vezes começam a discutir por alguma coisa, e ela sempre vinha apaziguar, sempre vinha dizer, olha, assim, não, vamos se comportar, vamos fazer tudo direitinho, vamos ter calma, sempre estava apaziguando, né, então ela é uma mulher pacificadora, uma mulher que sempre promove a paz no meio da sua família, e também, corroborando aí o que disse a Dacinha, eu sempre vejo o exemplo dela de submissão, o meu pai, né, eu sempre fico pensando, né, na maneira como ela se comportava diante de muitas situações, né, às vezes meu pai com a cabeça quente, assim, às vezes estava preocupado com alguma coisa, ou às vezes estava nervoso por algo, mas ela sempre aí, submissa, fechava a boca, não ficava discutindo com meu pai, sempre esperando o melhor momento para conversar com ele, não é, para eu chegar a um acordo de algum problema que eles tinham que resolver, então, a minha mãe é assim, é esse exemplo em todas as coisas, né, de uma mulher cristã, uma verdadeira senhora de Deus, eu sempre peço a Deus para eu ser pelo menos um pouquinho do que minha mãe é, porque realmente ela é uma pessoa muito especial, não só porque eu sou ela falando e ela está aí ouvindo, mas ela sabe que mesmo na ausência dela, eu tenho citado a minha mãe como exemplo, porque ela é uma verdadeira senhora de Deus, uma verdadeira esposa, uma mãe espetacular, eu me lembro que muitas vezes eu estava dormindo e de repente eu me acordava assim, eu sentia algo, ela estava aí me cobrindo, às vezes eu me descobria, ela ia lá, me cobria, isso eu já adolescente, já com meus 14, 15 anos, ela ia no quarto, me cobria se eu estava descoberta, sempre estava aí cuidando a gente, então, é assim, eu peço muito a Deus que nunca me deixe ficar sem a minha mãe, que ela nunca, que ele possa levar ela somente no arrebatamento da igreja, é o que eu sempre digo. Amém, que lindo, não é? É muito bom poder ouvir isso das filhas, não é, irmã Diná? É muito bonito. É Deus, tem nos ajudado assim, eu agradeço a Deus porque a gente precisa, eu estava pensando aqui, elas falando, e a gente precisa ser um exemplo, não é? Não podemos, se a gente pode ensinar, mas se a gente não tiver exemplo em nós mesmos, como que nossos filhos vão seguir? É verdade. então assim, eu procurei ser um exemplo, como diz a Bíblia lá, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, ser o exemplo dos fiéis, a gente precisa ser o exemplo, na família, a mãe de família, ela tem que ser um exemplo para suas filhas, seus filhos, então foi isso, foi, eu também peguei o exemplo da minha mãe, que também era assim, e procurei também fazer, porque sempre também eu tive o temor a Deus, e a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada, não é que a gente eu quero ser louvada, mas eu digo assim, porque ela realmente ela alcança, né, bênçãos de Deus, né, e tem também em Provérbios, capítulo 14, primeira parteada, diz toda mulher sábia edifica a sua casa, então assim, a gente procurou seguir este modelo da palavra de Deus, né, de ser uma mulher sábia, de ser uma mulher prudente, entendeu, para que também elas depois, como hoje já são, né, casadas, tem esposo, filhos, né, também estão já passando para os seus filhos, né, isso é muito bom, geração vai, geração vem, né, e assim vai. Amém. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas você pode continuar interagindo conosco, daqui a pouquinho a Heloise vai ler a sua mensagem, tá, mandar a sua saudação, não saia daí, o Adenius Mulher volta em instantes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. todos precisam saber e você precisa anunciar. Ore, envolva-se, invista, faça missões. Já estamos de volta com o seu Adenius Mulher aqui neste encerramento do Congresso de Mulheres, do 17º Congresso de Mulheres da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco. Eu já vou direto com a Heloise Monteiro para que ela possa ler a sua mensagem, você que interagiu conosco, você que deixou aí o seu recadinho abençoado. Heloise, a paz do Senhor. Amém, Thalita. Vamos já às mensagens, então. Enquanto eu vou falando, a produção coloca o número do nosso WhatsApp para você participar também. A Neuza Flor mandou mensagem, ela é de Abreu e Lima. Elienay e o Miqueias, eles falam de Vitória do Setor 4. A Damares de Ribeirão também está participando. A Clécia Carla do Setor 7 Camila. A Cristiana Dias, ela fala de Casa Amarela, mandou mensagem também. A Sandra Dantas de Santo Aleixo e Jaboatão. a Miriam de Abreu e Lima. A irmã Elinaide de Tamandaré. A irmã Sandra também do Sítio São Braz, Área 42, mandou mensagem para a gente. E a Edileuza de Luna da Área 55, Ibura, também mandou mensagem. E a irmã Aurineide Andrade de São Paulo, Belenzinho, mandou mensagem, está nos acompanhando, está acompanhando o nosso programa, está dizendo que está uma bênção para a glória de Deus. A Mariane também mandou mensagem, ela é lá de Caruaru, Talita. Amém. Continue interagindo conosco, o programa ainda vai demorar um pouquinho para terminar, dá tempo de você mandar a sua mensagem, interagir aqui no Adeninhos Mulher. Vamos voltar aqui com as nossas convidadas especiais de hoje, você que acabou de ligar o televisor, você que acabou de se conectar no YouTube da igreja, está nos acompanhando através da internet, hoje nós estamos recebendo convidadas muito especiais, assim como nos outros dias, a nossa querida irmã Dina Souza, ela que é esposa do pastor Joel Teixeira, está conosco com suas filhas, quatro de suas filhas, três estão aqui no estúdio e uma fala conosco através da internet. Elas são a irmã Cristiane Alves, que é esposa do vice-presidente da igreja, o pastor Ailton Júnior, a irmã Adina Barbosa, a irmã Adassa Vasconcelos e através da internet nós estamos interagindo com a missionária a irmã Kézia Albuquerque, estamos falando sobre mulher cristã influenciando com o exemplo e falando em exemplo, nós temos alguns exemplos de mulheres na Bíblia que influenciaram a sua geração, ficaram marcadas por uma influência positiva em seus filhos, seus netos e a Bíblia, ela relata que Lloyd foi uma avó que contribuiu positivamente na educação de seu neto, o Timóteo. Algumas pessoas elas têm uma visão um pouquinho distorcida da interferência dos avós na criação dos netos. Eu gostaria que a senhora falasse de que forma os avós podem contribuir de uma forma positiva sem interferir na autoridade dos pais na criação dos netos. A gente pode interferir, pelo menos o que eu tenho feito é na questão de ensinar a palavra de Deus quando eu estou com eles a gente sempre essa semana mesmo estive lá na casa de Adna e a gente foi fazer o culto doméstico e Letícia perto de mim a gente lê na Bíblia então assim a gente sempre nessa parte espiritual claro que a questão da educação normal dos filhos eu não gosto eu mesmo é de mim mesmo não gosto de estar intervindo então assim eu acho que a gente pode nessa questão espiritual a avó e principalmente quando a avó teme a Deus ela tem o com o que ajudar os seus netos o temor do Senhor através da palavra de Deus e conselhos baseados na palavra de Deus de exemplo na igreja entendeu e assim a gente vai eu creio que é a melhor a melhor forma da gente interagir com os netos de uma forma positiva nesse lado aí entendeu no lado espiritual amém agora eu queria saber das filhas a educação que receberam da irmã Diná vocês baseiam também para passar os valores recebidos para os filhos e de que forma e como eles têm também demonstrado isso que aprenderam o que foi passado através da avó com certeza Talita muitas vezes nós nos pegamos fazendo exatamente como nossa mãe fazia e às vezes os nossos filhos podem questionar alguma coisa e dizer não mas eu quando era da sua idade aconteceu assim comigo e minha mãe fez exatamente dessa forma que eu estou fazendo com você e por isso eu estou aqui para poder lhe ensinar para poder lhe orientar os filhos verdadeiramente como diz a bíblia quando eles são corrigidos naquele momento pode não ser muito bom muito agradável mas aquela disciplina aquela correção é para o bem para corrigir um rumo que está um pouco fora e depois lá na frente eles vão agradecer como nós também quando éramos crianças muitas vezes éramos corrigidos disciplinados pela nossa mãe sempre através da palavra quando havia qualquer coisa minha mãe sempre tinha um versículo pronto para dizer olha a palavra de Deus diz assim não façam isso Deus está vendo e tal e sempre levando a palavra de Deus para orientar a disciplina nossa mãe nos criou realmente na disciplina e a admoestação do Senhor por isso nós estamos aqui estamos com as nossas famílias constituímos nossas famílias e estamos também tratando de encaminhar os nossos filhos da maneira que recebemos da nossa mãe porque deu certo fomos abençoadas e nós agradecemos a ela por todo o carinho todo o esforço por toda a renúncia porque mãe é isso tem que renunciar muitas vezes a sua comodidade para estar dando atenção aos filhos para cuidar para zelar para instruir e é um trabalho constante sem parar até que um dia eles vão para as suas casas casam mas a mãe sempre estará orando sempre estará intercedendo até hoje eu me confio muito ainda na intercessão da minha mãe porque eu sei que ela está sempre velando por nós nas suas orações e oração de mãe Deus responde é verdade irmã Adna que tem três filhos lindos eu costumo dizer que minha mãe não sai da minha mente durante todo o dia e depois que a gente casa a gente tem uma outra visão de mãe depois que casa não depois que tem filho quando eu tive minha primeira filha minha mãe ficou de um tamanho assim gigante para mim porque eu comecei a passar o que ela passou com seis filhas e eu lembro que quando eu tive a primeira filha ela foi ficar comigo e eu naquela inexperiência de mãe de primeira viagem ela me acalmava me dizia olha a menina teve uns probleminhas na hora de não queria mamar e ela disse olha vamos cuidar vamos orar eu sempre que tinha criança a gente tem que estar orando o tempo todo porque a gente não sabe a saúde ele pode estar doente então a gente tem que estar o tempo todo orando e eu só ouvindo eu ouvindo vou seguir esse conselho da minha mãe e assim uma coisa que me chamou muita atenção era que nesse período que ela todos os três que ela ia lá em casa me ajudar todo santo dia ela tirava um tempinho ia lá para um canto e abria a bíblia e começava a cantar os três hinos da harpa e depois lia e depois orava e eu fiquei só de longe olhando disse minha mãe não deixa o hábito que ela sempre teve desde que eu estava em casa e agora ela sozinha ela faz isso depois eu descobri que ela faz também num consultório médico a hora que dá ela para ali e começa a cantar então esse é o segredo da minha mãe e quando a gente está passando por dificuldades eu como mãe agora esposa eu me lembro da minha mãe também quando ela estava lavando como o Kézia falou cozinhando ela sempre estava recitando um versículo sempre estava cantando minha mãe cantava o dia inteiro e aí eu fico pensando minha mãe provavelmente estava passando por alguma situação difícil em vez de ela reclamar ela cantava ela orava ela recitava e hoje eu faço o mesmo quando eu estou numa situação difícil eu ligo hoje a gente tem a tecnologia que ajuda e aí eu ligo coloco a bíblia para tocar e aí aquilo vai dando aquele bálsamo e a gente acaba se acalmando então assim minha mãe tem sido esse consolo durante os meus dias ela tem sido realmente aquela que deixou as marcas na minha vida e se não fosse minha mãe eu não sei como é que eu exerceria minha maternidade hoje então eu louvo a Deus pela vida dela e o exemplo que ela tem deixado para mim amém a irmã Adassa lembra de alguma situação vivida com a irmã Dinay revivida quando foi mãe? sim eu sou a mãe mais nova da família tenho um filho de dois anos e já como sempre minha mãe referencial eu procuro imitá-la no meu dia a dia e aí sempre que posso sempre que tenho uma oportunidade seja de repreensão apesar de ser muito pequenininho eu procuro usar os lembrinhos da minha mãe de citar um versículo de falar sempre apresentar a Deus porque ele pequenininho vai aprendendo e era isso que a mãe fazia com a gente e aí essa questão da interferência da educação dos avós para os netos minha mãe não interfere como ela mesmo falou mas o exemplo dela como o tema do congresso ela influenciou a geração dela de filhas e assim é o meu minha meta eu digo meu Deus será que eu estou sendo a mãe como minha mãe mas minha meta é chegar lá ou ser parecida com ela e aí eu tenho procurado no dia a dia imitar a minha mãe sim com certeza amém e agora a irmã Kézia também que está participando conosco através da internet diretamente da Argentina vai também poder falar o seu exemplo aí ela tem dois filhos sim Thalita é verdade eu também tenho me esforçado para passar para os meus filhos os ensinamentos que minha mãe passou para mim quando eu era criança minha mãe, meu pai tudo o que eles me ensinaram eu também procuro ensinar aos meus filhos e também quando necessito corrigir meus filhos eu também corrijo da maneira que meu pai e minha mãe me corrigia e como minha irmã Cristiane falou também lembrando os versículos da Bíblia a Bíblia diz assim então você tem que fazer assim aí quando ele quer questionar não questione senão eu vou fazer assim assim então eu procuro fazer exatamente como meu pai fazia comigo porque se deu resultado comigo e minhas irmãs eu sei que vai dar resultado com os meus filhos também eu agarrei a receita deles da correção e eu sempre medito naquele versículo de provérbios que diz que nós não devemos retirar a disciplina dos nossos filhos não é temos que discipliná-los é bíblico isso porque se eles precisam da disciplina temos que discipliná-los senão depois vamos ter problema no futuro não é então se queremos filhos abençoados filhos obedientes filhos prósperos eles tem que ser corrigidos tem que ser ensinados para que tenha um sucesso na sua vida amém irmã diná-los a senhora recorda de algum momento de dificuldade que passou com alguma enfermidade de alguma filha algum momento difícil em que a senhora orou entregou na mão do senhor e houve uma resposta que poderia nos contar uma experiência marcante de resposta de Deus de sua oração como mãe tivemos vários mas o tempo eu sei que não é o que permite mas assim teve o caso de Cristiane ela tinha sete meses e ela teve um problema de meningite nós morávamos em Fortaleza e ela começou a chorar e não parava de chorar e a gente levou ela para o hospital levamos para o hospital e o médico disse ela vai ter que ficar internada e ela vai para o isolamento porque essa meningite ela é contagiosa e estavam morrendo muitas crianças naquela época lá em Fortaleza então meu esposo disse assim ela vai ser internada e vai ficar no isolamento ele disse é sim a esposa ela vai ficar a gente vai levar ela de volta mas o senhor não pode levar essa menina para casa ele disse mas o senhor eu não vou ficar sem minha filha eu não vou deixar ela aqui aí nós pegamos a criança levamos para a casa da minha sogra porque minha mãe morava no interior meu pai era pastor e a gente na cidade mesmo era minha sogra e quando chegamos lá colocamos ela em cima de uma cama de casal e todas as tias e as pessoas da família dele se ajoelharam e ela chorando chorando não parava de chorar já estava assim com um choro bem fraquinho e quando a gente e quando a gente terminou a oração ela estava dormindo para a glória de Deus e até hoje ela é essa pessoa que está aí e teve também a Keila a minha filha que não está aqui no estúdio está ali fora mas ela também teve um problema muito sério lá no Rio de Janeiro nós morávamos lá não tinha parentes ninguém ela teve uma pneumonia muito grave quase que morria mas quando ela também tiramos do hospital assinando o termo de responsabilidade porque os médicos não queriam deixar e quando chegamos em casa convidamos o pastor Túlio na época Túlio Barros lá no Rio de Janeiro ele veio e ungiu a ela e ela nunca mais ela ficou completamente curada ela já estava se acabando ela era bem gordinha ficou somente assim a pele assim bem magrinha mesmo mas o Senhor Jesus curou e as minhas outras filhas todas elas sempre tiveram problemas Késia também quando era novinha também que são sete meses ela teve ela teve um dia que ela ficou praticamente morta ficou toda roxa e eu estava lá em Fortaleza meu esposo estava no Rio de Janeiro e a gente também orou convidei minha sogra que eu estava lá com minha sogra e oramos meu sogro toda a família e Jesus quando terminou a oração ela começou a gente já via os sinais de cura e glória a Deus porque o Senhor ele é maravilhoso então toda honra e toda glória para ele glória a Deus irmã Cristiane como é importante que a mulher a mãe na verdade todos mas que a mulher especificamente como estamos falando da mãe da mulher ela tenha essa intimidade com Deus ela busque ao Senhor lendo a palavra para que no momento de dificuldade ela tenha uma palavra para dar para o filho ela possa orar e o Senhor estender a mão resolver ela possa ter fé no momento de dificuldade como é importante essa vida devocional com Deus é sim muito importante Thalita e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dar uma palavra para as irmãs que porventura seus maridos também não sejam crentes como o caso de Timóteo que sua mãe e sua avó elas serviam a Deus mas o seu pai não mas aquele jovem ele foi salvo por Jesus através do testemunho da fé não fingida que habitava na sua avó Loide e na sua mãe Eunice então você mulher de Deus serva de Deus que talvez é sozinha no seu lar crendo em Deus servindo ao Senhor e você talvez pensa mas será que somente eu investindo na vida espiritual do meu filho isso vai dar um resultado com certeza não deixe de semear na vida do seu filho através da oração através da leitura da palavra de Deus leitura e meditação cantar louvores ao Senhor na sua casa não fique esperando somente pela igreja porque a igreja os filhos vão a igreja geralmente uma vez duas vezes por semana e todo o restante da semana estão envolvidos com as coisas seculares então é muito importante que a sua casa no seu lar você tenha um lugar para Deus para os seus filhos para você poder compartilhar a sua fé com eles e assim você vai ver o que Deus vai fazer nós vimos através de todo o congresso esse exemplo de Loide e Eunice e com certeza Deus vai ajudar a cada mãe a cada serva de Deus e as avós também porque nós temos casos de irmãs que são avós e elas servem ao Senhor mas as mães das crianças dos netos no caso não servem ao Senhor escolhem ir por outros caminhos mas você que é avó e serve ao Senhor não desista dos seus netos encaminhe os seus netos no temor de Deus e você pode ser a pessoa usada por Deus para encaminhar os seus netos para a salvação então não deixe de fazer isso porque uma avó que teme ao Senhor ela pode fazer muito através do seu testemunho de fé das suas orações e eles vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve e desde a mais teridade a criancinha por menor que seja você já encaminha ela no temor do Senhor e a Bíblia diz ensina o menino no caminho em que deve andar e ainda quando envelhecer não se desviará dele então é muito importante que nós que temos a responsabilidade seja você mãe avó, tia quem seja que esteja responsável pela criação de uma criança se você sabe o temor de Deus então crie essa criança no temor do Senhor e você vai ver o fruto dessa sua semeadura amém a irmã Adina tem três filhos e eu sei que eles são meninos que a gente percebe que são criados no temor do Senhor eu queria que a senhora contasse alguma experiência dos cultos domésticos que eu sei que a senhora faz a senhora sempre costuma postar fotos e falar do cuidado que tem na educação cristã que dá o seu filho a sua filha as suas duas filhas eu queria que a senhora contasse um exemplo marcante de um culto doméstico que já veio da herança da casa da sua mãe que fazia com vocês eu tenho um exemplo da minha casa também mas tenho da minha casa da minha mãe eu acho importante contar que isso ficou marcado na minha mente enquanto a gente conversava aqui eu lembro que a vida da minha mãe na minha mente ficam algumas imagens eu sei que minha mãe não é perfeita eu sei que ela teve as dificuldades dela mas agora nesse momento a gente não consegue lembrar das coisas ruins os defeitos ficam as virtudes e aí eu consigo pensar na mulher virtuosa que as vezes a gente olha essa mulher era perfeita ela fazia tudo perfeito fazia todas as coisas da casa e a gente se esquece de pensar que aquela mulher aquela história ali aquele capítulo de provérbio 31 é o retrato de uma vida a vida inteira da mulher então minha mãe hoje ela está nesse estágio da vida que a gente pode olhar para o retrato da vida dela e eu posso tirar vários momentos e um deles é esse momento do culto doméstico eu lembro eu era pequena tinha uns 11 anos eu estava entrando na adolescência 10, 11 anos e a gente foi fazer o culto doméstico como todos os dias a gente fazia de manhã e de noite de manhã com ela e de noite com meu pai então de manhã ela reunia e a gente fazia o culto a gente estudava à tarde e nesse culto a gente cantou o hino 515 se Cristo comigo vai e a gente cantou aquele hino e quando terminou ela disse olha vocês entenderam a letra desse hino esse hino é muito sério vocês estão dizendo que se Deus mandar vocês vão então como é que vocês estão prestando atenção na letra isso é sério vocês estão falando com Deus e a gente ficou ouvindo ela disse assim olha Deus pode chamar vocês para o campo missionário Deus pode chamar e vocês tem que estar preparadas tudo bem passou com uma semana depois o pastor avisou que minha irmã ia para a missão e na hora eu era adolescente mas na hora aquela lembrança veio minha mãe falou no culto doméstico e eu levei aquilo comigo e assim desde que eu casei minha mãe também me deu um conselho disse olha ela me chamou de Naná olha Naná quando você casar assim que você chegar da cerimônia do seu casamento você se ajoelha com o seu marido ore com ele e leia 1 Coríntios 13 e faça um pacto só vocês dois ali com Deus de servir a ele e dedicar a sua casa a ele e eu fiz exatamente como ela me falou e aí eu comecei ela disse olha não espere ter filhos para fazer culto doméstico faça com seu marido vocês dois lá sozinhos façam seu culto e eu comecei a fazer timidamente no começo que a gente não sabe como fazer e eu comecei a fazer pegava uns livros assim da forma bem amadora mas com o passar do tempo a gente vai se aperfeiçoando vai pegando o jeito e hoje eu estou com os meus três filhos fazendo o culto doméstico eu procuro me espelhar nela principalmente porque ela sempre no culto da noite toda a direção do culto era do meu pai ela ficava só ali ajudando e da mesma forma hoje eu vejo que isso é uma forma da gente estimular a liderança do marido o marido é o sacerdote do lar o sacerdote espiritual e eu tento também imitar ela colocando meu marido para liderar aquele culto ele fala para os meninos ele traz a doutrina e eu vejo assim que minha família ela tem sido fortalecida por esse exemplo e por essa coluna que é na família que é o culto doméstico culto doméstico nele a gente pode orar pelos nossos problemas eu tenho um filho eu já contei o testemunho e foi no culto doméstico que a gente pediu oração todo o culto a gente pedia vamos orar por ele Deus vai fazer um milagre minha filha era muito pequenininha e ela foi exercitada na fé hoje eles já sabem eles já pedem oração às vezes eles tem mais fé do que eu eles dizem assim mamãe vamos orar Deus vai fazer e eu vejo que isso tudo é uma semente que foi lançada desde a minha mãe e hoje continua no meu lar uma coisa interessante que eu lembrei agora Thalita falando de oração é que nós aprendemos a orar nos cultos domésticos com a nossa mãe porque ela fazia assim depois que terminávamos de cantar os louvores liamos a palavra todos de joelho no sofá e da menor a maior cada uma fazia a sua oração fulana você ora aí a pequenininha orava dizia três palavrinhas orou agora a outra e daí ia subir na escadinha até chegar na mais velha e eu fazia a oração maior porque já era a mais velha e depois ela fazia a oração dela que era aquela oração modelo que nos ensinava olha eu não disse isso não falei aquilo então a gente percebia não é que faltava ainda alguma coisa na nossa oração foi dessa maneira que eu aprendi a orar nossas irmãs aprenderam a orar então desde a mais tenridade ela nos fazia cada uma fazer a sua oração enquanto uma estava orando ela dizia dê glória dê aleluia e deu um estilo bem assim bem tecostal amém a irmã Késia está rindo aqui ela lembra de alguma situação marcante no culto doméstico é eu estava me lembrando aqui Thalita que sempre que a gente estava no culto doméstico aí meu pai ia fazer a leitura bíblica e aí ele ficava lendo a bíblia e ele ao mesmo tempo levantava os olhos e via o que a gente estava fazendo veja como é controlar seis filhas no momento culto doméstico então ele ele lia a bíblia e olhava assim de vez em quando para ver o que a gente estava fazendo se a gente estava prestando atenção se estava ouvindo direitinho e às vezes eu tinha o costume de ficar assim tocando o cabelo sabe olhando para o outro lado aí ele dizia que é seu cabelo porque eu estava lendo aí eu ficava assim e eu disse ah pai eu não prestei atenção agora não você está tocando o seu cabelo você tira a atenção do público não é para tocar o cabelo não é para olhar para nenhum lado é para prestar atenção aqui eu estou lendo a bíblia então assim esses pequenos detalhes que eu guardei e hoje também eu faço a mesma coisa com os meus filhos eu faço também o culto doméstico com o São Nozinho e o Neemias Neemias me dá um pouquinho mais de trabalho porque ele é o menor e é muito inquieto mas eu também boto eles dois no joelho comigo quando você faz a oração cada um tem que fazer a sua assim como minha mãe fazia com a gente eu faço com eles também e aí vamos passando de mãe para filha de filha de mim para meus filhos o que temos aprendido dos nossos pais realmente é uma verdadeira bênção e sabemos que Deus está conosco todas as atitudes que temos aprendido dos nossos pais da nossa mãe que é a mulher que está aí agora nesse momento e que estamos relembrando todos aqueles ensinamentos que ela nos passou amém que bênção passando então de geração a geração nós já estamos chegando ao final do nosso programa do Adenius Mulher eu já quero deixar aqui o espaço para que as irmãs possam deixar as considerações finais começando a claro pela Irmã Diná dizer que foi muito bom tê-la conosco Irmã Diná ao nosso pastor-presidente a Irmã Judite Alves por essa oportunidade de a gente estar aqui eu e a minha família minhas filhas e dizer que também para você que está em casa que siga esses exemplos não é que nós sejamos perfeitos temos falhas também mas nos esforçamos então a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 6 versículos 6 e 7 diz assim estas palavras que hoje te ordeno as inculcarás aos teus filhos as intimarás que é deitado que é andando que é sentado quer dizer todo o tempo a gente tem que ter aquele cuidado aquela vigília para os filhos então assim eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade Irmã Talita que Deus abençoe você a toda a equipe que está aqui da Rede Brasil e também as minhas filhas que falaram tão bem de mim eu só tenho que agradecer a Deus por elas e pelo meu esposo que está aí eu creio que ele está assistindo está sim e a Joelma e a Keila também que estão ali não foi possível elas virem mas meu abraço também a todos os irmãos da igreja em nome de Jesus Amém Irmã Cristiane muito obrigada mais uma vez a senhora participando com a gente é sempre uma bênção recebê-la Amém Talita eu que agradeço e louvo a Deus por você pela Rede Brasil por toda a equipe a produção a todos os envolvidos ao nosso irmão Sonivaldo parabéns pela linda cobertura do 17º Congresso foi uma bênção através de todo o esforço de cada funcionário de cada um dos colaboradores da Rede Brasil nós levamos para os nossos irmãos que estão distantes em outros estados até fora do país então louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente pela visão que o Senhor tem dado a ele nas comunicações que Deus continue abençoando o nosso pastor presidente Ailton José Alves nossa irmã Judite parabenizamos também pelo lindo congresso foi tudo muito lindo porque Jesus foi exaltado glorificado o nome dele foi colocado acima de todos os nomes e nós louvamos a Deus por esta oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa vida caminhada com Deus com a nossa mãe o que temos aprendido dela e essa vida de fé tem influenciado a nossa vida e nós estamos nesse trabalho de também tentar influenciar a nossa geração então Deus abençoe a todos os nossos irmãos que acompanharam e é sempre um prazer estar aqui Amém Irmã Adna muito obrigada eu recebi a informação que seus filhos estão acompanhando o programa lá na Bereia então fique à vontade para deixar sua saudação para eles e seu agradecimento Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da minha mãe que é um dos meus maiores tesouros eu tenho um marido e três filhos e tenho minha mãe e meu pai que são as pessoas mais importantes da minha vida e é sempre um privilégio falar dela eu nunca vou renunciar é uma oportunidade de dar um testemunho da vida dela porque eu acho que o testemunho mais valioso é o testemunho dos filhos foram as pessoas que cresceram dentro de casa que viram os defeitos as falhas as virtudes e eu posso testemunhar da minha mãe aquela mulher que teme ao Senhor essa será louvada minha mãe é essa mulher que teme ao Senhor eu sei que falta muito ainda para mim mas eu louvo muito a Deus por ter esse privilégio de ter uma mãe que me instruiu e eu vou só por causa disso eu já sou extremamente devedora eu não posso me negar jamais porque a cobrança que Deus fará de mim vai ser maior então eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus me deu de ter uma mãe que cobra de mim essa santidade esse temor e essa responsabilidade de agir da mesma forma que ela agiu comigo no meu lar ainda mais um pouquinho porque eu tenho um exemplo dela e eu tenho que fazer melhor então eu oro e peço para Deus que Ele me dê graça para a gente fazer dessa forma eu quero mandar um abraço para os meus filhos que estão me ouvindo meu marido meu pai minhas irmãs que estão lá fora e agradeço Thalita a oportunidade e toda a Rede Brasil ter sido a benção na nossa casa eu assisti teve dois dias que eu não vi e eu assisti vocês por aqui e eu louvo a Deus pela sua vida pelo que Deus tem feito na sua vida e na vida de toda a equipe nas pessoas que trabalham estão envolvidas nesse serviço que eu sei que Deus tem levado adiante essa palavra não está presa aqui em Pernambuco Deus tem espalhado pelo mundo inteiro e eu vejo que a benção realmente de Deus na nossa igreja no ministério do nosso pastor que tem sido o homem de Deus e nós temos nos espelhado nele e eu só tenho que agradecer por Deus ter me colocado nessa família e nessa igreja que é uma benção para nós amém glória a Deus irmã Adassa muito obrigada por sua participação fique à vontade também agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento de exemplo da nossa mãe e também por este canal que tem sido uma benção na minha casa é o único canal que é sintonizado lá em casa é a Rede Brasil meu filho em dois anos já sabe tudo da igreja por causa do canal ele ama a igreja porque assiste todo dia a palavra do pastor e ele conhece a Bereia conhece a igreja conhece a Rede Brasil todo símbolo você bota ele sabe ele deve estar me assistindo agora ele veja a camisa da Rede Brasil porque a gente realmente é uma benção na nossa casa a gente ou quando está na igreja em casa a gente também está sendo alimentado através desse canal também agradeço essa oportunidade muito bem e nós queremos agradecer de forma especial a irmã Kézia que participou também da nossa conversa através da internet eu não sei que horas lá qual o fuso horário daqui pra lá mas ela esteve conosco até o final a mesma hora a mesma hora ela ficou conosco até o final da programação quero mandar uma saudação também ao missionário Samuel seus filhos e agradecer muito a participação viu obrigada Thalita eu que agradeço pelo prazer que me concedeu essa noite de participar deixei o programa muito abençoado Adelius mulher quero agradecer ao nosso pastor presidente pastor Ailton e também a nossa irmã Judite e parabenizar também pelo congresso que foi uma bênção uma maravilha da parte de Deus eu sei que as irmãs que participaram desse congresso saíram daí renovada e também agradeço por participar aí com minha mãe com minhas irmãs foi pra mim um prazer muito grande estar com elas só tenho que agradecer a Deus pela vida da minha mãe por ela ser essa mulher referencial pra minha vida e eu estou fazendo também a minha parte do que eu aprendi dela estou passando pros meus filhos e base ela também naquele versículo que você deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele então eu estou procurando fazer minha parte como mãe procurando também influenciar os meus filhos e também pra que eles quando cresçam também possam influenciar os seus filhos então que Deus abençoe a todos a toda a produção da Rede Brasil a você, Thalita com o seu trabalho sempre muito bem feito a Heloise que está aí também nos estudos toda a produção da Rede Brasil que Deus abençoe a todos e também aos nossos telespectadores que Deus abençoe grandemente e um grande abraço a todos amém uma Kézia um abraço e uma saudação a todos os nossos irmãos da Argentina viu em nome do nosso pastor queremos saudar a todos amém obrigado e agora nós vamos conferir as suas fotos você é internauta você é querida irmã querido irmão que tirou a foto aqui na igreja durante o congresso marcou a hashtag oficial do evento e agora é o seu momento de aparecer aqui no nosso programa confira e agora é o seu momento Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém, Ilô. Muito obrigada a você que interagiu conosco, interagindo com a Heloísa, mandando a sua mensagem. Queremos agradecer a sua audiência, você que esteve conosco durante esses quatro dias. Agradecemos também ao nosso pastor-presidente, né? Por toda a confiança. A irmã Judite Alves, mandando uma saudação toda especial a ela. O nosso abraço aos meus pais, que eu já soube que estão aqui também acompanhando o programa de hoje. Agradeço a todos da Rede Brasil, Presbítero Sonivaldo, toda a equipe, Evangelista Rosa Dark, a Helda Regis, que nos produziu aqui. E todos, né? Toda a família Rede Brasil, muito obrigada. Nós estamos aqui à frente, mas por trás das câmeras, dos bastidores, existe uma equipe que possibilita para que nós possamos estar aqui levando o melhor de Deus para você. Então, que Deus continue abençoando a todos, citando também os nossos queridos parceiros, né? Benete Móveis, Estúdio Robson Vila Nova, a Lady Eva, Moda Evangelica e a Bereia Bookstore, né? Bereia Palavras que Marcam. Você fica agora com os melhores momentos do culto de hoje. Que Deus te abençoe e, se Deus nos permitir, no ano que vem, se ele não voltar, temos mais Congresso de Mulheres e mais a The News Mulher. Que Deus te abençoe. Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenta e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, porque transbordarás a mão esquerda e a direita e a tua posteridade possuirás a nação. É, 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 é A CIDADE NO BRASIL